E aí Dona Raquel, sai um almoço aí ou não sai? Sai! O arroz já tá aqui já! Olha, já começou a fazer o arroz Vou armar outra rede ali, olha que lugar espetacular galera! Acendeu a churrasqueira pra gente comer uma carninha A carninha tá aqui ó! Ó, já mostro pra vocês aí! Fala galera, estamos saindo agora Hoje vamos fazer uma pescaria diferente Já eu trago mais imagens pra vocês, vamos passar ali pra abastecer Acompanha aí que vem coisa boa Hoje é totalmente só eu e ela Primeira parada pras fotos Olha lá Tá ali ó, tirando foto Bora lá, bora fazer uma foto Olha aqui Olha aqui Faz pôr Olha aí galera, que lindo Essa região de Gua Basslândia aqui, olha só Os pássaros cantando Aí em cima aí, ó, tá os caiaques Vamos pegar Estrada de chão agora Fazendo a volta grande Mostrar pra vocês aí Que é a entradinha, fazendo a volta grande Agora que são mais 12 quilômetros Estrada de chão Pegar a estrada de chão Próxima parada Pra fazer esses caiaques aí na água Chama Simbora Aí galera, a gente parou aqui Na linha do trem A travessia, vou mostrar pra vocês aqui Pra tirar umas fotos Vou mostrar pra vocês um detalhe Olha o quanto de grão Que se perde Na linha férrea Presta atenção Olha Olha o quanto de soja E milho que tem aqui, ó Acredito que não dá pra perceber o tanto Mas olha A quantidade Tá bem camuflado Mas é muito grão, galera Isso é o que se perde E ainda tem quem diz Que o Brasil não é capaz De ser uma potência mundial Simbora Bora pescar Pegar essa só E fazer uma ceva É a primeira chata, né A primeira que já limparam Tá aí, galera Chegando na beira do lago Estamos aqui Praticamente Invadindo os terrenos alheios É não Olha que maravilha Tem um pezão de caju aqui Na margem do lago Ali, galera Vem aqui, ó Mostra pra vocês no vídeo Vem aqui nessa linha aqui, ó Já é babassulândia Porque na GoPro fica muito longe Mas ele já é babassulândia já Bem próximo Aqui tem que colocar Contenção de pedra Porque o lago vem Banzeirando Vem comendo Comendo Aí vai acabar comendo Derrubando o pezinho de caju aí Chega até cheiroso O pezinho de caju Mas pensa num lugar lindo, viu Tchau Vontade eu tenho demais Só me falta dinheiro Pra comprar um pedacinho de água Desse aqui, olha Mas não chega lá Olha que lugar Deus reservou pra nós hoje Olha essa vista, garoto Papai do céu Obrigado Obrigado, meu Deus Por essa vista maravilhosa Olha que lugar E eu acabei de ver aqui Que tem uma coisinha interessante Aqui, ó Olha só O que que eu achei Olha que abóbora Já vou fazer Já vou usar ela no almoço Ó Chama O que que eu achei Se inscreva no canal 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 E aí O que está faltando? Opa, deixa eu buscar no canal E aí, menino 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 E aí, menino